Foi lançado hoje um plano de ação do Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios, com 73 medidas para enfrentar a violência e a discriminação contra mulheres. Também foram instalados fóruns para ampliar o diálogo e debater políticas públicas destinadas a nós, mulheres. O objetivo é prevenir todas as formas de discriminação, misoginia e violência de gênero contra mulheres e meninas. Com orçamento previsto de R$ 2,5 bilhões, o Plano de Ação do Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios traz 73 medidas. A coordenação é do Ministério das Mulheres, mas o Plano de Ações envolve 10 ministérios e prevê medidas como cursos de formação e qualificação para mulheres, capacitação das atendentes da Central de Atendimento à Mulher e ampliação e entrega de unidades móveis de atendimento para moradoras do campo. Outras medidas incluem, por exemplo, a criação do Observatório Nacional da Violência contra Educadoras, a realização de uma pesquisa de serviços de urgências e emergências para conhecer a verdade dos casos de violências contra as mulheres e a elaboração de protocolo referencial de atendimento na atenção primária à saúde para pessoas em situação de violência. Também foi lançado nesta terça-feira o programa Asas para o Futuro, que vai capacitar 20 mil mulheres de 15 a 29 anos em situação de vulnerabilidade social para o mercado de trabalho e instalados fóruns para ampliar o diálogo e debater políticas públicas destinadas, por exemplo, às mulheres quilombolas do setor da pesca e do hip-hop. Nós não podemos estar na esplanada dos ministérios, numa caixinha com ar-condicionado, sabendo o que vivem as mulheres no dia a dia, lá com as pescadoras, lá com as quilombolas, lá com as marisqueiras, lá no campo da floresta. É elas que têm que vir para dentro do ministério e fazer o debate político de quais são as prioridades de orçamento, de política e de ações. E é por isso que, para nós hoje, para mim, pelo menos, é muito forte a instalação desses fóruns. A ministra da Igualdade Racial ressaltou a importância das medidas para ajudar no combate ao feminicídio, uma das prioridades do governo federal. Quero destacar aqui a eliminação dos feminicídios, que é uma das prioridades desse governo e que deve ser urgência para toda a população. O plano de ação lançado é um passo importante na concretização desse compromisso. A gente precisa trabalhar cada vez mais, juntas e juntos, para reverter a tendência de aumento de todas as formas de violência contra as mulheres e meninas do Brasil. Quando nós falamos feminicídio zero, nós estamos falando da cadeia da violência contra as mulheres, que começa lá no assédio psicológico, na violência moral, na violência psicológica, na patrimonial, até chegar no último estágio, que é o feminicídio, que é o corpo da mulher, a identidade da mulher. Mas não para aí, porque muitas vezes nos tribunais de justiça, a violência continua, porque continua efetivamente toda a violência de deturpação do que são as nossas causas e porque nós fomos assassinadas, porque eles sabem fazer isso. Então, prevenir o feminicídio, para nós tem várias ações que estão colocadas.